Nova atualização do MrBeast no Estobogás Nessa atualização irá chegar muitas skins novas Uma melhor do que a outra E até mesmo roleta de graça com as novas skins do MrBeast Será? E você que tá assistindo esse vídeo aí quer ser gemado por mim Eu estou ao vivo nesse exato momento gemando todos os meus inscritos Se liga o passo a passo que você deve fazer pra ser gemado por mim Você precisa ir no comentário fixado desse vídeo agora E vai clicar nesse link aqui que tá fixado, beleza? Clicou? Você vai instalar a Beagle Live, beleza? Vai direto pra sua pré-história e você vai instalar e abrir Instalou, abriu E você família vai logar uma conta aí E-mail, Facebook, telefone, beleza? Logou uma conta? Você vai na lupinha ali em cima E vai pesquisar o meu nome pra me achar na Beagle RECSLIVES, beleza? É desse jeitinho aí, ó RECSLIVES, tudo maiúsculo Pronto Instalou Pesquisou meu nome? Vem aqui no meu perfil que é o primeiro Me segue Clica na estrelinha que tem ali no meio E pronto, rapaziada Estou ao vivo nesse exato momento Dando passe Estou bom passe pra vocês, beleza? Então baixa e clica no link aí e vem Beleza, rapaziada? Já tô aqui na minha continha, né? Que é do MrBeast, rapaziada E se liga, mano Hoje é dia de dar aquela atualizada Na conta do MrBeast É dia, rapaziada De comprar novas skins Aqui pra conta dele, né, minha rapaziada? Se liga É aqui a conta que eu criei do MrBeast E as skins, rapaziada Que eu tenho atualmente aqui, ó São essas raras, beleza? Eu tenho até um bocadinho de rara Épica Eu tenho todas essas épicas Lendária, rapaziada Eu tenho muita lendária, beleza? A última lendária que eu ganhei foi essa, beleza? Já ganhei mais outra lendária Pra conta do MrBeast, ó Mano, que lendária Bonita E mítica, tropa Eu só tenho duas skins míticas Aqui na conta dele Mas chegou, rapaziada Uma nova skin mítica De graça Aqui no Estoubogás Se liga Eu vou entrar aqui em loja E se vocês podem ver, tropa Olha Isso daqui, mano Chegou a skin Fênix Na roda da sorte, véi E o maior disso tudo, tropa Que essa skin É mítica Ó, vou entrar aqui no mítico, ó Entrei no mítico Entrando aqui pra baixo Olha isso daqui, rapaziada Mano Essa skin do Fênix Está de graça, véi Então, véi Tem uma nova skin mítica De graça Aqui no Estoubogás Mano Eu tenho que ganhar essa skin E olha, rapaziada Essa roleta Que irá chegar Na próxima atualização Do MrBeast Mano É uma roleta, véi De graça, rapaziada Aqui tem as skins Do MrBeast Eu não sei se vai vir de graça Mas aqui está mostrando, tropa Que é uma roleta de graça Que tem todas as skins Do MrBeast, tropa Eu nem estou acreditando nisso Olha isso daqui, ó Tem skin mítica Tem skin épica Tem skin lendária Mano Tem muita skin Nessa roleta, véi E vocês sabem, né, tropa Que eu vou bugar essa roleta Quando chegar no Estoubogás Porque olha o tanto de skin Que tem aqui, rapaziada Tem a skin do MrBeast God Mano Tem aquela outra skin Do MrBeast Pixel Tem aquela que frutua Tem a do carro Tô bem Mano Olha o tanto de skin Meu Deus do céu Eu não estou acreditando nisso, não E eu estou ansioso Para pegar essas skins Do MrBeast Na conta do MrBeast E vamos ver, véi A skin Que vai ganhar aqui, ó Rapaziada Dá mais um pouquinho Pro lado, ó Tem skin mítica Skin épica Véi E skin lendária Ok Por quanto que não chegou Essa roleta aí do MrBeast Vamos girar Na roletinha que tem aqui, ó Rapaziada Vamos bugar essa roleta Calma Vamos entrar aqui Em configurações Em idioma E vamos mudar aqui, ó O idioma Cadê? Vamos botar Esse daqui Pronto Mudeu o idioma Agora vamos mudar O servidor aqui Da conta do Estoubogás Pronto, tropa Já buguei Já buguei Já buguei Minha conta aqui, ó Já mudei o idioma Mudei tudo A minha conta já está bugada Então agora eu vou ganhar A nova skin do Fênix Rapaziada Em 3, 2, 1 Vai Vem, vem, vem Calma, calma Vai girando Vai girando Rapaziada Rapaziada Vem, vem, vem Tem que vir Tem que ganhar Tropinha Vem o Boots Vai, vai Pelo menos Vem o Boots Então Eu quero Boots Tropa Calma 5 gemas Véi Não posso desistir não Tropa Mas outro giro Vai, vai, vai Agora vem Agora vem Agora vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Por favor Vai, vai Vai por aqui Vem pro lado E calma Mais Não Não vejo Vem, então já entrei aqui Né, rapaziada No evento da Barbie Porque eu preciso Coletar os tokens Né, tropa Né Porque eu preciso Pegar skin Vem Eu tô com muito pouco token Minha família Tô com muito pouco token Eu tô triste Preciso de mais Preciso de muito mais Já botei até Essa roupinha aqui Que eu ganhei lendária Rosinha Já pra Motivar Vai, vai Vai por aqui Boa Boa Vai, tem que ser rápido Tropa Tem que ser rápido aqui Pode vacilar muito não Vai, prepare-se Vai, já manda o outro Já manda o outro Já manda o outro Já que tô esperando, rapaz Tô esperando aqui Cadê? Que lado? Meu Deus Que demora Cadê? Ah Tô preparado, rapaziada É isso Boa Próxima 3, 2, 1 E vai Oxe, por aqui mesmo Oxe, é aqui mesmo que eu vou Boa Não, não, não Nossa Como assim eu consegui salvar? Por aqui Por aqui Boa Já escorrega aqui Rexão Por aqui Vai Já entreguei Boa Boa Nossa, tô bom Bora, bora, bora Estou muito bem Tô jogando bem aqui Nossa Isso Cadê? Boa O próximo Será que vai ser pro lado de cá? Não Uh, pular de lá Pular de lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, meu mano Rex Por aqui Por aqui Será? Nossa Nossa Não, não Nossa Psychef E de F Nossa Psycheadinha Peguei Vou conseguir Vai Nossa Entrega Vai Rex Boa Nossa Que isso Boa, rapaziada Consegui ser classificado Agora esse mapa É um pouco mais difícil Né, mas Eu vou tentar Vou tentar Não posso existir Nossa Já caí Pegar uns Toki bônus Aqui, né Opa Por aqui Opa Boa Rex Nossa Tá no final Tô no final Nossa Por aqui Nossa Consegui Rapaziada Boa Partida final Ganhar Ganhou Só vence um Agora Só vence um Boa Por aqui Boa Tá bom Tá mequizinho Pato De boa Cinco Eliminada Já Boa Nossa Calma Se concentra Se concentra Se concentra Me manda no Rex Boa Consegui passar Ai Volta Nossa Consegui Calma Calma Nossa Só cinco Cinco Pessoa Meu Deus Calma Por aqui E agora Nossa Consegui Não Ah Tropa Porque aquela skin Da Barbie Vai ser rara Com o tempo Então Já vamos pegar Tudo Eu preciso ir lá Puxi Como é que é Rapaz Calma Não 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 Nossa Calma Calma Preciso Fazer a missão Fazer a missão Meu Deus É difícil Rapaziada Nossa Por aqui Aqui Ah Peguei Peguei Também Vai por aqui Não Rapaziada Não nos dá tempo Calma Calma Vai 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 Por aqui Boa Boa Rapaz Estou fazendo a missão Vai Dá o próximo Próximo Rápido Rápido Dá o próximo Prepara-se Estou preparado Rapaz Ué 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 Boa Dois Um Vai Pro lado de cá Nossa Tá lá em cima Esse daqui Como subir aqui Não tem Por aqui Nossa Calma Vem Boa Ah Não Nossa Consegui Sobe aqui Nossa Não Por aqui É por aqui Boa Não Fazer Ah Não acredito Nisso Não Não acredito Que eu Fiquei Isso Não Ah É eliminado Não consegui Ah Mas pelo menos Consegui pegar Aqui Mais Coisa Peguei mais toque Aqui Só que estou Só com 244 242 Tropa Tá muito pouco Ainda Tropinha Esse foi o vídeo Tropa Se gostou Deixa muito Likezão Rapaziada Se inscreva No canal E Falou Valeu Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti